Olha aqui, chegou! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha, as primeiras impressões depois de seis meses de uso das minhas panelas Brinox Oreo. Sei que vocês queriam muito saber um pouquinho. Decidi não esperar por um ano, depois quando eu fizer um ano de uso delas eu posso trazer outro vídeo aqui para vocês, mas depois de seis meses de uso eu acho que eu já tenho bastante propriedade para falar sobre as panelas e decidi trazer esse vídeo aqui para vocês. Então já deixa o seu like no vídeo porque de graça não custa nada. Se você não gostar do vídeo no final você tira o seu like, mas já deixa o like aí. Deixe o comentário aí de vocês se vocês já têm essa panela, não tem, qual a experiência de vocês. Eu sei que algumas seguidoras já compraram ela por indicação minha, então sei que algumas pessoas já tem, então comentem aí. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Eu troquei as minhas panelas, eu tinha as panelas Ceramic Life Life Smart Plus, que era bem famosa, mas eu tinha na versão preta, não naquela versão branca, né, que a galera gosta bastante. E como meu fogão é de indução, eu sei que muitas pessoas comentam, as Ceramic Life Smart Plus que eu tinha, que tem a beirada redondinha, vocês vão ver que a maioria das panelas que são de indução, essa parte aqui é reta, tá? E tem um fundo triplo. Então a minha Ceramic Life não era de indução, então eu acabei trocando elas, eu vendi elas e adquiri essas daqui, que também são da Brinoxia. Na época, vocês vão ver que tem um vídeo meu abrindo essas panelas aí, é um dos primeiros vídeos, eu não vi ninguém com vídeo dessas panelas, porque realmente elas eram bem novas, não tinha muitas informações sobre ela e eu não encontrei nenhum vídeo. Então eu realmente não tinha propriedade, não sabia, não tinha visto nenhuma resenha, nada. Eu realmente comprei as panelas, vendo as especificações dela, ninguém tinha experiência para me contar. Bom, para quem não conhece, elas são as panelas Oreos, elas também são Ceramic Life, mas são as Oreos, por isso que elas têm essas pintinhas aqui dentro. Eu comprei a minha na Amazon, porque era o único lugar que vendia. Para uma panela de indução com fundo triplo, com uma espessura de até 4 milímetros, eu acho que elas foram num valor muito bom, porque nas minhas Ceramic Lifes eu tinha pago R$ 700 no site da Brinoxia e nessas daqui eu paguei R$ 616 no site da Amazon. Vou deixar mais um link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem adquirir, porque muitas vezes elas têm promoção na Shopee e na Amazon. Na época nem tinha elas na Amazon, né? Então vou deixar links, porque também na Shopee às vezes a gente consegue um cupom de desconto, então fica bem barato. Quando eu troquei o meu fogão pelo de indução, eu ouvi muita gente falar que as panelas eram caras, então eu realmente fiquei com muito medo, mas eu achei o valor ok, porque foram mais baratas do que as Ceramic Life que eu comprei na época. Ceramic Life Smart Plus, porque essa daqui também é uma Ceramic Life. Então esse jogo de panela consta com 5 panelas. E diferente da Ceramic Life Smart Plus, eu vejo muitas pessoas reclamando da frigideira, tá? Acompanhando umas pessoas que tinham há mais aí de 2 anos já, e eles diziam que a frigideira não era muito boa. Já vem escrito na caixa da Ceramic Life Smart Plus, elas têm micropartículas de Ceramic, então elas não são todas revestidas. Essa daqui é totalmente revestida, tá gente? Eu já mostrei para vocês cozinhando ovo frito nela aí, então ela não agarra nada. Não são panelas enormes, mas eu acho o tamanho bom para a gente usar no dia a dia. Aqui são duas pessoas, eu já cozinhei para mais pessoas e consegui fazer, por exemplo, essa caçarola aqui maior, eu já fiz arroz aqui para cinco pessoas e ela me atendeu bem, tá? Então ela tem duas panelas, tá? E duas caçarolas, que são essa daqui e a frigideira. Ela também contém quatro tampas e a tampa maior fecha a frigideira. Então eu consigo fritar ovo aqui com vapor muito bem. Eu vou mostrar para vocês como elas estão agora. Assim que eu comprei essa panela, como vocês sabem, a minha casa ainda está em obra, né? A gente mora na obra. Então eu demorei alguns meses para usar ela. Uma seguidora minha já tem elas e ela disse alguns pontos negativos e eu vou trazer para vocês os pontos negativos, os pontos positivos e vocês vão decidir se vocês acham que vale a pena ou não e eu vou dizer a minha opinião, se eu acho que vale a pena ou não. Bom, um dos pontos negativos que a minha seguidora me passou e depois eu não tive experiência. Esse jogo de panelas tem uma tampa reta, coisa que eu gosto, acho bonito, porém é difícil de lavar aqui dentro. Então ela reclamou dessa parte. Se você acompanha Brinox ou algumas pessoas que falam de choval, vocês vão ver que eles lançaram essa panela aqui, que já tem a tampa diferente. Então eu acho que é uma atualização melhorada dessa panela aqui, porém é bem mais salgada. Não sei se eu compraria esse jogo de panela, cheguei a pensar em comprar até para combinar esses e para que eu tenha mais panelas, porém os tamanhos são muito parecidos e se eu fosse comprar panelas, eu criei que teriam que ser panelas de tamanhos diferentes. Vocês vão ver que ele já está bem magoado, né? Mas eu comprei um kit que foi muito barato, inclusive foi até na Amazon mesmo, com três escovinhas dessa. Essa escovinha é com as cerdas macias, tem outras duas escovinhas com as cerdas de aço, um pouco mais duras, então eu não deixei para as panelas. O que eu faço? Eu esfrego com essa escovinha aqui. Então acho que essa é a parte mais difícil de lavar elas, mas confesso que não é sempre, depende muito do alimento que a gente faz. Então dependendo do alimento, eu não vejo necessidade alguma de passar a escovinha, lavo normal, mas realmente esse é um ponto que eu acho que eles podiam melhorar e eu acho que eles melhoraram porque, se eu não me engano, a tampa da panela nova deles, que também é preta, é diferente. Mas eu não acho tão bonita porque tem um detalhe prata aqui em cima, eu não acho tão bonita quanto essas, mas é a tampa melhorada. Em relação à aderência, elas não mudam nada. É importante você ler o manual aí, tá? Hoje em dia muita gente sabe que panelas que têm revestimento cerâmico precisam, precisa ser feito a cura, né? Muita gente acaba não lendo o manual, não lendo a caixa das panelas. Na minha Ceramic Life Smart Plus eu vi na caixa que estava escrito já sobre essa questão de fazer a cura das panelas e hoje muita gente sabe. A cura das panelas ativa essa antiaderência, então é importante a gente fazer a cura. E se você não sabe, inclusive eu preciso fazer, é importante também fazer de 6 em 6 meses. Eu ainda não senti necessidade. Essa daqui eu até postei um vídeo na época, ela foi usada sem fazer a cura, porém ela não foi prejudicada. Ela continua muito bem, sem grudar nada. E essa é uma das minhas partes favoritas dessa panela. Já queimei arroz e consegui tirar simplesmente pegando arroz, tirando e jogando no lixo, lavando com muita facilidade. E mesmo quando eu faço coisas gordurosas, lavando pela segunda vez com um pouquinho mais de detergente bem rapidinho, eu consigo limpar. Essa é uma das coisas que mais incomodam em panelas comuns, como por exemplo, panelas de inox, além de ter que arear e manter ela sempre brilhosa, eu não gosto quando a panela agarra. Eu sei que tem gente que tem essa preferência, mas eu não gosto. E se a questão for se a panela agarra para dar aquele gostinho na comida, eu já consegui fazer vários alimentos, inclusive na minha panela de pressão elétrica, onde dá aquela grudadinha no alimento, mas para soltar aquele gostinho, porém sem agarrar o que não tem necessidade. Então se o seu problema é dar aquela grudadinha gostosa na carne, para soltar um gostinho, elas conseguem fazer esse trabalho perfeitamente. Então sobre a aderência delas é indiscutível. Todas não grudam nada, inclusive a frigideira. Quando nós compramos a Smart Plus, e nós vimos depois algumas resenhas falando que as frigideiras da Ceramic Life, Smart Plus, realmente grudavam porque elas só têm partículas de cerâmica, elas não são revestidas de cerâmica. Nós já tínhamos nos planejado a comprar uma frigideira da Polishop, porque eu já vi muita gente tendo, inclusive a Daniela e Cristina, que tem essas pequenas panelas da Ceramic Life brancas, e tinha problema com a frigideira, e ela disse que usava da Polishop sem problema nenhum. Porém essa daqui eu não vejo necessidade nenhuma. Só compraria outra panela, porque para cozinhar macarrão você precisa ir de 2 a 3, 4 litros de água, e nenhuma delas são tão grandes assim. Mas acabou que a gente não comprou nossa frigideira dos sonhos da Polishop, porque a gente ainda não vê necessidade. E essa frigideira faz um ótimo trabalho. Se vocês verem bem de pertinho, vocês conseguem ver o quanto realmente ela é bem grossa, tá? Essa é a questão da espessura. Outra coisa que essa seguidora também reclamou, foram dois pontos, foi o fundo delas. Como vocês podem ver, o fundo delas fica amarelo. Porém me falaram que com uma pasta rosa, como é algo que não me incomoda muito gente, porque aqui ela fica perfeita, eu guardo e acabo realmente não reparando nisso. Eu não me atentei em comprar, mas falaram que uma pasta rosa tira isso facilmente. E já vi que outras também têm esse problema daqui ficar amarelado. Mas não são todas, são normalmente que nós mais usamos. Como vocês podem ver aqui ela tá um pouco, mas nem tanto. Essa daqui também não tá tanto, até tá menos que a frigideira amarelada. Como nós somos em dois gente, essas panelas pequenininhas são as que nós mais usamos, tá? Essa daqui e a caçarola pequenininha. Então como vocês podem ver, ela tá mais amarelada. É algo que realmente não me incomoda, eu não busquei muito pra tirar ela. Passando o dedo aqui vocês conseguem ver que essas bolinhas delas, elas não têm profundidade. Eu sigo uma influenciadora, Pri, que ela tem algumas panelas que tinham essa profundidade e aí ficava complicado limpar. Essa daqui não, tá? Elas são retas. Então passando uma pasta, passando alguma coisa aqui, facilmente sairia essa marca. Essa é bem pouquinho, tá? Também não tá muito amarelada. E essa maior já tá um pouquinho mais, porque como ela é um pouquinho maior pra cozinhar uma batata, cozinhar alguma coisa em maior quantidade, eu acabo usando bastante ela. Então vocês conseguem ver onde tá amarelado e onde não tá amarelado. Mas comenta aí se realmente com uma pasta rosa a gente consegue tirar essa mancha. E se vocês quiserem, eu posso fazer esse teste pra vocês e trago aqui. Então, dois pontos negativos. Um me incomoda um pouquinho mais, essa questão do amarelado no fundo da panela não me incomoda. E as tampas serem um pouquinho mais difíceis aqui da gente lavar, né? Então é bonito, mas não é tão prático assim. Graças a Deus eu não tenho tanto problema com ela, mas eu sei que tem gente que dependendo do que cozinha, por exemplo, uma vez eu fiz carne seca desfiada e entrou muito aqui. Eu acabei deixando a tampa até um tempo sem usar e usando outras. Deixei ela porque realmente deu um pouco mais trabalho. Então é algo a se pensar em comprar o outro jogo de panelas da Brinox, que é mais tranquilo. É um investimento maior. Mas outra coisa que me perguntam muito é se elas descascam. Como eu já expliquei aqui uma vez, normalmente tudo que é preto é pintado, porém tudo que é branco também. Se você passar com alguma coisa afiada na geladeira, você vai ver que acaba saindo um pouco de tinta, tá? Então, pra quem gosta de preto, escolhe preto. Algumas coisas podem descascar. Carol, descascou? Eu machuquei a panela. Foi desatenção minha. Porque eu passei em algo afiado e realmente com muita força acabou saindo e eu vou mostrar pra vocês. Ela não descasca com facilidade, mas eu passei algo afiado aqui e aí acabou saindo um pouco. Porém, mesmo saindo esse pedaço, vocês veem que não descasca realmente. Porque mesmo eu fazendo esse movimento, ó, não sai a tinta. Foi algo que eu passei com muita força aqui. Então, essa é a manchinha que ela tem. Acho que não tem mais em nenhuma. Deixa eu verificar pra vocês. Não tem. E não tem. Realmente foi só essa daqui. Porque eu passei algo afiado com força e acabou... Eu não digo descascar, porque quando descasca, é igual quando o parede descasca e tá com umidade, você vai tirando e continua saindo. Mesmo tendo esse buraco aqui, esse buraco não comentou. Esse foi realmente o buraco que foi feito quando eu fiz o machucado nela e não... Ele não continua descascando. O que eu acho bacana, porque aí a pessoa tendo mais cuidado do que eu tive, não acontece isso. E mesmo que tenha saído um pedacinho, ela não vai continuar descascando e ficando toda feia. Ela saiu um pouquinho da tinta de onde eu passei o água afiado, mas não ficou descascando ao longo do tempo. Depois eu fazendo o vídeo de um ano de uso delas, eu posso mostrar pra vocês se ela continuou descascando ou não. Mas eu fiz isso aqui bem no começo, quando a gente se mudou. Então, se fosse pra continuar descascando, acho que já era pra ter descascado. E aí você vai me perguntar se eu teria, se eu compraria de novo e o que eu acho sobre a minha opinião no dia a dia. Bom, gente, eu não me arrependo de ter comprado as panelas, eu não tenho vontade de comprar outras. Não sei, como eu falei pra vocês, por tamanhos diferentes. Por exemplo, essas duas pequenininhas, como são uma das que nós mais usamos, talvez eu gostaria de outras pequenininhas, porque nós somos em duas pessoas. Então, às vezes, mais panelas pequenininhas. Eu acho ruim eles não venderem separado. Se eles vendessem separado em unidade, eu compraria, por exemplo, talvez uma frigideira menor pra fritar ovo, ou maior pra fazer um mexidão. E compra aí, talvez, dessas pequenininhas. Tenho vontade de comprar da Hércules, agora ela tem a branca e a preta. Aí eu fiquei na dúvida qual eu vou querer, mas eu acho a branca muito bonita. Eu não gosto muito de preto brilhoso. Esse foi o motivo também da gente ter comprado essas panelas. O preto dela é fosco. E nós não gostamos de coisas pretas que ficam brilhando. O nosso carrinho é preto, as nossas janelas é preto fosco. As minhas tábuas da Kamikaze são preto fosco. Então, o meu lustre, da onde vai ficar a mesa adiantada, também é preto fosco. Então, a gente gosta mais desse estilo. Eu gosto bastante das panelas. Elas são muito úteis. Pra quem já teve panelas que não eram antiaderentes e que lavar é bem ruim, eu não gosto. Vou colocar a informação pra vocês se elas podem ir na lavadora, porque realmente eu não sei, porque eu não tenho vontade de ter. Então, não foi uma pesquisa que eu acabei fazendo, mas vou colocar aí se ela pode ou não ir à lava-louça. E pra quem tem dúvida, toda panela de indução pode ir em todos os fogões. Uma panela, pra ser de indução, ela precisa ter o fundo triplo, mas ela pode ir em qualquer fogão. Então, não tem problema nenhum você colocar ela em outro fogão. Vou colocar o link da outra panela que foi lançada, da Brinox, muitos meses depois, então eu realmente não conhecia. Vou colocar o link dela aqui embaixo. Pra vocês verem em comparação das duas e verem qual vocês realmente preferem. Mas eu sou apaixonada pelas minhas panelas. Não me arrependo nada de ter comprado elas. Eu não acho a tampa das panelas novas da Brinox bonita. Talvez mesmo que elas tivessem sido lançadas antes, eu não ia gostar das tampas e ia acabar não adquirindo, ia acabar procurando outras panelas. Então, essa é a minha opinião. Se você tem essa panela, deixa a opinião de vocês aí. Ou se você tem outra panela preta, preto fosco, ou que venda separada até. Se você tem uma Hércules, comenta aí porque eu tenho muita vontade de comprar, quero saber a opinião de vocês. Ainda não comprei. Além dela ser um pouquinho salgada, a beirada delas, né? Diferente dessa que tem a borracha, a beirada delas esquenta. Então, eu tenho medo de como o meu fogão é de indução, eu acabar sendo desastrada, me queimando e quebrando não só a panela, né? Mas quebrando o fogão de indução. Então, comentem a opinião de vocês, até se vocês têm essa panela da Hércules, que é bem bonita. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, se você está vindo ver se comprar ou não comprar essa panela, de comprar a outra panela da Brinox, que foi lançada há pouco tempo, que também é pretinha. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Lembrando que nós temos vídeo aqui toda segunda e quinta, e nessa semana estamos tendo vídeo extra. Então, nós tivemos vídeo ontem, na terça, estamos tendo vídeo hoje na quarta. Então, não esquece de assistir os vídeos. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí a hashtag CarolFlix, já que estamos tendo vários vídeos aqui. É isso. Muito obrigada se você me assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.